Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Tem uns NPCs que eles vendem os ataques Por sei lá, por ouro, por esmeralda Por cristal, tá ligado? Então mano, eu tenho que encaixar um NPC desse Pra aí eu fazer o Charizard Com o Outrage Mano, imagina um Charizard Com Outrage Adamant E mega evoluído, meu Deus do céu, mano, isso vai ficar Muito absurdo, muito absurdo Mesmo, velho, mas ok galerinha Então velho, vamos lá, porque o que interessa No episódio de hoje Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui algumas madeiras Vou pegar aqui algumas madeiras Aqui, aqui, aqui E vou colocar, fazer as suas plaquinhas As plaquinhas de vocês, né mano Que, tá ligado, né velho Vocês estão ligados, vocês estão ligados como que é Vocês estão ligados como que é Beleza, 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 beleza Beleza Beleza, aqui fiz três só porque Por episódio é três, né velho Eu tenho que tirar você, Terra Desculpa, mas tenho que tirar você Você também, beleza Vamos aqui pra primeira plaquinha de hoje Lembrando, se quiser aparecer aqui, galera Nas plaquinhas, velho Deixa o seu like Também deixa o nome que você quer que apareça aqui, beleza Então vamos lá O primeiro aqui é o Leonardo Silva Um salve pra você, meu querido Tamo junto Muito obrigado por acompanhar o canal É nóis Beleza, o próximo aqui é o Miguel Dantas Muito obrigado também, Miguel Dantas Se for acompanhar o canal, é nóis Também E vamos lá pro último, galera É o Vitor Gamer Gabriel Vitor Gamer Gabriel Um salve pra você também, meu querido Tamo junto e é nóis Lembrando, galera Se quiser aparecer aqui É só vocês deixarem muitos likes aí embaixo Beleza Muito like e comentar o seu nome, beleza Mas bom, velho Eu vou ali relar meus pokémons Enquanto eu falo pra vocês Bom O administrador aqui do servidor, velho Ele me desafiou ao negócio, galera Aqui, velho Aqui, aqui Ele me desafiou, velho A ganhar do treinador que ele fez, mano Eu sei que vai ser uma missão quase impossível ganhar Porque, mano Ele deve ter apelado muito no treinador Tipo, muito Quando eu falo muito É muito mesmo, velho Então deixa eu ver qual pokémon Que eu posso utilizar aqui naquela batalha, mano Que eu vou precisar de força, mano Ó, o Deox Ele não consegue levar um pokémon em um hit É, mano Spawn Deox Vai ser a única opção que eu tenho, velho Tá, deixa eu voar pra lá Que eu preciso ir num coisa, mano Eu preciso ir num movie realiner, velho Não tinha um movie realiner por aqui? Ué, cadê esse véio? Cadê o véio? Cadê o véio, mano? Mataram o véio, galera Mataram o véio Mataram o véio, mano Mataram o véio, galera Hip véio Hip véio Hip véio Mataram o véio Mataram o véio do coração Meu Deus, ele não aguentou tanto, não Ele não aguentou muito, não Mas beleza Bom, é um treinador, galera Eu já vi Eu já dei uma olhada no treinador Olha isso, velho É um Papai Noel Com level 100 Bom Eu tenho três tentativas Pra tentar ganhar dele, velho Então vamos lá A primeira Eu sei que ele ia vir com o Mewtwo, velho Então eu vou com o Tiranta Falei que ele ia vir com o Mewtwo Beleza Mewtwo Crunch Beleza Nossa, quase rebentou Quase rebentou Linda Linda, linda, linda Linda Mata Mata Ai, não posso usar Dark Pulse, então Beleza, um já foi Um já foi Agora veio um Kyogre, né, mano Agora veio um Kyogre Se veio Kyogre, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar um Mewtwo Ai Machucou Calma Recover Erro ataque Ai, não Erro ataque Erro ataque, pelo amor de Deus Erro ataque Não, não, não Erro ataque Ai, não Morreu Morreu Joguei errado Joguei errado, velho Putz, velho Agora morreu Agora morreu Agora morreu que eu tenho que dar um Dragon Dance Beleza Outrage Beleza Agora eu tô Raikwaza Beleza, Outrage Levei Acho que eu levo isso daqui também Leve Nossa, meu Raikwaza tá muito forte Jesus amado Jesus amado Agora é um Mew Outrage Vai, vai, vai Vai, vai Acerta o Outrage Rest Rest, beleza Tá dormindo Tá dormindo Beleza Vou dar um Dragon Dance agora Que ele tá dormindo Dragon Dance Ai, não tá entrando Dragon Dance, mano Ai, matou Filho da mãe Filho da mãe Beleza Agora o Ash Greninja Beleza É Ele sim, sorry Vai Ai, não tirou nada Não tirou nada Water Shuriken Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Leve um pouco Leve um pouco Leve um pouco Leve um pouco Ai, não levou quase nada Water Pulse Nossa Senhora Vou morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não, erra Errou 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 Agora é o meu tio Agora é o meu tio Vou tentar tirar uma vida dele agora Não, tirei Beleza Agora o Tyrannter O Tyrannter Beleza Na vermelha Pulsão de Storm Ah, não Beleza Eu matei Ganhei Eu ganhei Caraca Tio Beleza Agora vamos ler O que a gente pode pegar aqui Isso daqui é o nosso prêmio Galera Que vocês Ai, vão ver junto comigo Vai Ai Estão preparados É um livrinho, mano Já que ele não dropou nada É um livrinho Deve ser alguma coisa boa Vamos lá 3, 2, 1 E Qualquer coisa que a galera quiser Qualquer Qualquer coisa que a galera quiser Então, mano Pode ser tipo Qualquer coisa mesmo Tipo, sei lá Qualquer coisa mesmo Não, 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 não Isso é muito Tipo, nada a ver Tipo, qualquer coisa que a galera quiser Tipo, sim Eu posso escolher, sei lá Tipo, 32 pokémons Tá ligado Mas não, velho Tipo, a gente precisa pegar Escolher, sei lá Um pokémon Dois pokémons Não sei, galera Então, velho Deixem aí nos comentários Qual pokémon Você acha que eu deveria pegar, mano Que eu deveria pegar aqui, velho Mano Que caraca Eu consegui ganhar, mano Vamos ver se eu consegui ganhar dele de novo, mano Será que eu consegui ganhar dele de novo? Tô aqui perdendo menos pokémon, velho Ó Isso aqui vai começar com o Mewtwo, né Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar isso daqui Beleza Agora Crunch Mas por que não tirou tanto? Outro Crunch Mano, não tô entendendo Vai, Dark Pulse Beleza Agora o Kyogre, né Agora o Kyogre O que eu vou fazer? Vou jogar o Rayquaza Vai tirar um pouco de vida Dragon Dance Dragon Dance agora Outrage 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 levou um Outrage levou dois Outrage levou três Outrage levou quatro Ai, quase 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 Psy Strike Ai, tão me chamando um monte no Atos Meu Deus do céu Tô me chamando um monte no Atos Tá, mas vai Agora a gente tem que levar esse Mewtwo, mano Ah, eu sou muito burro, né Por que que eu jogo Mewtwo? Por que que eu não jogo esse carinha aqui, mano? Por que que eu não jogo esse carinha aqui, mano? É muito mais fácil Crunch Beleza, quase nada de vida Quase nada de vida Falou Falou, 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 falou Falou, boa Ganhamos de novo, mano A gente perdeu só o Rayquaza Meu Deus do céu A gente tá muito forte Sério Eu acho que ninguém conseguiria ganhar de uma equipe igual a minha, velho Com o Tiraniter Mewtwo Rayquaza E o Greninja Mano, não tem nenhuma equipe, mano Ó, vou fazer o seguinte, galera Um desafio pra vocês, velho Quem conseguir, mano Montar uma equipe Que consiga ganhar da minha equipe Eu vou fazer gravar um vídeo aqui comigo De Pixelmon Demorou, galera? Então, velho Monta a sua equipe, velho Deixem nos comentários E, velho Vamos ver se a sua equipe ganha da minha aqui Demorou, galera? Mas, então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham curtido aí Se gostou de receber, deixa o like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal E eu, mano Agora tenho que contar Uma coisa que eu ia contar No começo do episódio Hoje, galera Eu sonhei, velho Que o Pixelmon tava com o Arceus Tava com todos os Pokémons novos, mano Eu acordei e vi no seco Pra jogar Pixelmon Ai, não tava Eu fiquei muito triste daí Não, sério Mas, mano Eu acho que isso é uma promoção, velho Que o Arceus tá vindo Em breve, em breve Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal No Twitter No Instagram E no Snapchat Gente Até isso aí, galera Valeu Falou E tchau E tchau